Música Olá, eu sou Isabela Sabino, tenho 27 anos e eu me formei na Exalc, em Gestão Ambiental, no final do ano de 2019. E atualmente eu sou analista de geoprocessamento aqui na Exmobots. Música Como analista de geoprocessamento aqui na Exmobots, nós temos atividades de análise e geração de relatórios de diversas soluções que nós oferecemos aqui. Então, para a geração de resultados de linhas de colheita e falhas de plantio, nós operamos as imagens processadas aqui também, nós geramos mapas de taxa variável, geramos mapas de obstáculo, taxas de matologia no campo. Tudo isso faz com que nós levemos a tecnologia e a sustentabilidade para o campo. Então, através desses índices e relatórios que nós oferecemos, nós conseguimos gerar uma produção e uma colheita muito mais eficiente, diminuindo o impacto ambiental das atividades agrícolas no campo. Para a realização das atividades aqui, como analista de geoprocessamento, foi muito importante a formação, a graduação ali na Exalc, porque nós temos disciplinas de geoprocessamento durante a graduação e atualmente tudo o que eu faço aqui se utiliza 100% de tudo o que eu aprendi ali nas disciplinas de geoprocessamento ministradas durante o curso de gestão ambiental. Além disso, foi muito importante a realização de atividades nos grupos de extensão, que a Exalc oferece muito. Em diversas áreas, nós temos a aplicação desses grupos de extensão e é uma oportunidade para nós já estarmos preparados para o que nós vamos enfrentar na frente no mercado de trabalho. Mesmo ele sendo noturno, nós temos a capacitação perfeita, sem nenhuma falta de informação. Pelo contrário, nós temos uma formação completa e temos atividade de campo, mesmo sendo noturno, nós temos atividades e trabalhos que nos capacitam, independente de ser noturno. E além disso, ele dá a oportunidade para você que necessita trabalhar, por exemplo, durante o dia, você trabalha durante o dia e faz a graduação à noite, sem problema nenhum, e não tem a sua graduação de maneira alguma afetada pelo período que ela é. Legenda Adriana Zanotto